Bora, bora pra terceira parte, galera Como eu parei no último vídeo, eu parei bem aqui, né? Então vamos lá Vamos pegar esse negocinho aqui Ganhei uma conquista aqui Mas eu não sei o que eu estourei Não faço nem ideia do que é isso Sair da sala e seguir em frente Cara, parece que tem um cara Que que é isso, mano? Tem que pegar alguma coisa lá atrás Com certeza, empurrar até aquele negócio Será que tem alguma coisa aqui que dá pra empurrar? Isso aqui não dá E agora? Que que é? Mano Bora pensar Bora pensar Será que eu consigo pular daqui? Consigo De novo Eu estou preso aqui E eu vou comandar provavelmente alguém Nossa, que que é isso, mano? Beleza E aí Que que eu faço agora? Cara, que doideira Eu nem imagino o que eu tenho que fazer Ah, se solta Será que eu tenho que mexer nesse negócio aqui? Não, mas aí não tem sentido Cara, esse jogo é completamente louco Eu nem imagino o que eu tenho que fazer Vou deixar o negócio fechado e vou subir de novo lá Ah, vamos ver Oh, meu Deus Beleza Será que eu tenho que botar os dois caras presos ali dentro? Não é Será que eu tenho que botar os dois caras presos ali dentro? Cara, os comandos no teclado é horrível Será que eu tenho que soltar os dois? Não Não Ai, meu Deus Cara, porque eu não consigo pegar nada Tem essa placa aqui, ó Ah, eu tenho que colocar os dois Ih, rapaz Será que é isso, velho? Beleza O cara tá em cima da placa, ó Beleza Um, eu tenho que colocar os dois caras presos ali dentro? Mano Agora ferrou Ferrou mesmo Ah, meu Deus Pronto Sai da máquina, mano Beleza Já achei que ia me lascar ali Será que é pra lá que eu tenho que ir? Bom Cara, parece que eu tô ouvindo barulho de coração Ai meu Deus, eu acho que eu tenho que despertar o que pra segurar aqui? O botão de segurar Ai meu Deus, eu já matei esse coitado com 50 vezes já, mano Vai Vai tio, vai que você vai morrer de novo Cara Ele não pula Ai, Deus do céu Vamos lá, eu vou ficar matando esse infeliz até ele conseguir Olha lá, ele não pega no negócio lá Ou no cano Sei lá Tem que fazer alguma coisa, não é possível Tem que fazer alguma coisa por aqui Será que tem alguma coisa que eu posso pegar? Será que tem alguma coisa que eu posso pegar? Isso aqui não tem, meu Não tem nada que eu posso pegar aqui Eu acho que eu posso pegar aqui Eu acho que eu teria que pular E cair Naquele cano Mas ele não tá agarrando o cano de jeito nenhum Olha lá Ele não tá agarrando o cano Deixa eu ver se ele Ele também não pula quando ele cai, ó Ah, ele pula Tá, ele pula Então eu tenho que acertar direitinho no cano ali Mas vai ser muito difícil Vamos ver Olha lá Tô ficando com raiva Tô ficando com raiva Daqui a pouco eu vou dar uma porrada nesse moleque Você tem que pegar exatamente Agora eu tenho que pular pra cá E pegar na escada Pronto Tem mais um negocinho Daquele que eu já desliguei Beleza Agora eu acho que eu tenho que subir de novo Pular Pular no cano de novo Beleza As passarinhas aí de novo Beleza Agora eu tenho que subir na tela Me jogar pra cá Ah Ui Quase que ele escorregou Ai 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 Pegadinha do malandro Yeah Galera, esse vídeo eu vou parando por aqui Daqui a pouco eu venho com a quarta parte E se você está gostando, se inscreve no canal Porque estou precisando Valeu galera